A seguir, o Manchester City se classifica para enfrentar o Fluminense. 12 momentos icônicos para você assinar o Globoplay. Só na oferta especial por apenas 12 vezes de R$ 12,90 no plano anual. Que maneiro! Para você curtir o melhor de 2023 e garantir os momentos marcantes de 2024. Ai, meu Deus. Subora! Ai, que lindo! Oferta especial por apenas 12 vezes de R$ 12,90 no plano anual. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Cinto no banco de trás? Ah, eu não quero amassar minha roupa, não. Não, não uso. Geralmente o trajeto é rapidinho, né? Cinto de segurança também no banco de trás. Ele salva vidas e é obrigatório. Detran e governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Chegou Natal aqui na Brasmix Pelotas. Confira agora as melhores ofertas. Camiseta Dry Fit R$ 19,90. Calção Esporte R$ 14,90. Camiseta Gangster R$ 39,90. Bermuda Sarja a partir de R$ 89,90. Bermuda Moletom R$ 29,90. Camisa Social a partir de R$ 79,90. Neste domingo a loja estará aberta das 8 da manhã às 18 horas. É maravilhoso ver tantas pessoas mudando de vida todas as semanas. Sonhos se realizando, famílias enxergando um futuro melhor. Uma corrente do bem que abraça o nosso Rio Grande de ponta a ponta. E para essa emoção alcançar ainda mais gente neste Natal. Estamos fazendo o maior Trilegal Tchê de todos os tempos. Maior em premiação. São 2 milhões de reais. E maior em premiados. Serão mais de 100 famílias. Uma super premiação para você. Que está sempre junto com a gente. Ajudando as apais do nosso estado. Trilegal Tchê Super Especial de Natal. Porque Natal é tempo de lembrar a todo mundo que a vida pode ser muito mais Trilegal. Tchê Super Especial de Natal.